Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, que saudade que eu tô de gravar um videozinho pra vocês, abrindo caixas no setsigol.net Pra quem não sabe, eu tô um pouco ausente das lives e também dos vídeos, porque eu estou viajando, estou com a Má em Cancun, estamos passeando um pouco Dia 7, na verdade dia 8 a gente chega no Brasil, a gente sai daqui no dia 7, dia 8 a gente tá no Brasil E aí a rotina volta ao normal, lives todos os dias, 2 vídeos por dia, todos os dias aqui no canal, fechou? Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E manos, hoje eu vim aqui fazer 3 coisas pra vocês Primeira coisa, abrir caixas no setsigol.net Segunda coisa, sortear a faca do mês de julho pra vocês, que é uma butterfly de 4.600 reais E terceira coisa, que é pegar a nova faca do mês de agosto pra vocês Saulo, como assim sortear a faca do mês de julho, pegar a nova faca do mês de agosto? Não tô entendendo nada Pra quem não sabe, aqui no setsigol.net, as pessoas que usam o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, participam de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de julho foi uma butterfly, que eu vou sortear hoje E o sorteio mensal do mês de agosto vai ser alguma faquinha que vamos pegar agora aqui no setsigol.net Mas antes, só lembrando pra vocês, o link do setsigol.net tá aí na descrição Além desses sorteios mensais, vocês ainda tem a vantagem de usar o cupom SAULO e ganhar 40% de bônus no seu depósito Ou seja, depositou 1.000 dólares, recebe 1.400 Depositou 1.000.000 de dólares, recebe 1.400.000 Então qualquer valor que você depositar usando o cupom SAULO, você vai receber esses 40% de bônus no seu depósito O link do setsigol.net tá aí na descrição, vale bastante a pena abrir caixa aqui Porque aqui é o melhor site de abertura de caixas Bom, vamos lá mano, 700 dólares e 700 bônus points Vamos começar gastando esses bônus points Começando aqui pela caixa do Fallenzão 5 caixas do Fallen Como quem não quer nada? Vamos torcer pra vir aí pelo menos uma faquinha, uma luvinha Seria muito top, mas não Veio duas USP, duas Scout e uma ALP Não foi nada bom 100 dólares, tá? Ok, vamos mais duas do Fallenzão Ok, duas AK Bloodsport E ainda temos 86 bônus 86 bônus a gente consegue vir na caixa do Cold Abrir uma do Cold Uma AK Frontside E mano, vamos jogar tudo isso que a gente ganhou com bonus points aqui no contrato Pra ver se a gente já consegue alguma faquinha ou luvinha pra vocês 233 dólares Ok Uma estileto fade Já é top Se a gente não ganhar nenhuma faca melhor que essa Vai ser essa faca do sorteio Mas eu quero algo melhor Eu quero algo mais top pra vocês, papitos Vamos lá, vamos abrir umas caixinhas de faca agora aqui então Vai Primeira caixinha de faca aí Se vier uma faca top a gente já pega pra vocês Padrão, velho Padrão Gucci Rust Coat Não queremos essa Gucci pro sorteio Porque vocês merecem muito mais que uma Gucci Mano, podia vir, sei lá, uma Butterfly Nossa, seria insano eu pegar tipo uma Butterfly Doppler pra sortear pra vocês, mano Seria um absurdo Shadow Daggers Slaughter Também não é nada bom, velho E vamos ver aqui Terceira caixa Ai meu Deus do céu Uma Flip Ultra Violet Se a gente for ver aqui vender tudo Temos 655 dólares Mano, acho que eu vou arriscar no contrato Pra ver se a gente não pega alguma skinzinha melhor ainda Pra sortear pra vocês, velho Sei lá, esse estileto é top, é top Ela vale uns 2 mil reais Vale 2 mil reais Mas eu quero alguma skin, sei lá, de 5 mil pra vocês, velho Eu quero mesmo Então vai, já foi Chama, papito Carambite Brightwater 620 Doll Aí sim, mano Aí sim tá falando a minha língua Vamos solicitar essa Carambite de 620 dólares pra vocês Papito Você é louco, irmão Que Carambite top Enquanto essa Carambite tá vindo Vamos fazer uma coisa muito importante Vamos fazer o sorteio dessa Butterfly Ter a rubra de 4.600 reais Agora São 3.701 respostas Isso não significa que são 3.700 pessoas que estão participando Porque uma pessoa pode ter depositado mais de uma vez E quanto mais vezes essa pessoa depositar Mais chances ela tem de ganhar E mais respostas ela vai fazer Entendeu? Então tipo, uma pessoa pode ter tipo mil entradas Só que claro que não tem, né? Tá, vamos lá 3.701 Vamos usar um site muito famoso Vamos usar o random.org pra fazer esse sorteio De 1 a 3.701 Generate 461 Vamos ver quem foi o Felizardo E a resposta de 461 foi do Fábio Fábio Saca Tem até o Instagram dele aqui Vamos ver quem é o Fábio Saca É privado, mas me segue Provavelmente é inscrito aí do canal Com certeza então é inscrito aí do canal E mano, vamos ver se ele fez tudo certinho aqui Vamos ver a print que ele mandou a princípio aqui Ó, vocês podem ver que ele usou várias vezes o cupom Saulo Provavelmente essa print que ele mandou Foi esses últimos 20 dólares que ele mandou Usando o cupom Saulo também Ó, 20 dólares depositou usando o cupom Saulo Virou 28 Agora eu tenho que fazer um processo de verificação Pra ver se ele realmente ganhou Primeira coisa que eu vou ver Vou mandar pro gringo a conta dele Perguntar quantas vezes ele depositou usando o cupom Saulo E segunda coisa que eu vou fazer É ver quantas prints ele mandou nesse sorteio Se ele tiver mandado mais prints do que tem de depósito Perdeu, vamos sortear de novo Agora se ele tiver mandado igual ou menos prints do que ele já depositou usando o cupom Saulo Ele ganha, fechou? Vamos ver isso aqui agora Em julho, o Fábio Saca mandou Ó, essas prints aqui de baixo ele mandou Só que foi no mês de maio, de junho Entendeu? No mês de julho que foi o sorteio mensal da Butterfly Ele mandou apenas 4 prints, ó Tá aqui, ó São essas 4 Cupom Saulo, padrão, padrão, padrão Agora eu vou ver com o gringo quantas vezes ele depositou Se ele tiver depositado 4 vezes ou mais usando o cupom Saulo Ele é o vencedor Outra coisa que a gente vai verificar é se esse perfil é o mesmo Que o perfil da Steam dele Perfeito Ó, Saca 17,50 ao final Perfeito é o mesmo perfil O perfil do Trade Link é o mesmo do CSGO.net Outra coisa que a gente vai verificar é se a conta dele do CSGO.net É a mesma que tá no link que ele mandou 30,75,633 30,75,633 Perfeito É o mesmo, tudo igual Agora vamos mandar esse perfil pro gringo pra ele verificar O gringo acabou de me confirmar aqui E realmente ele depositou mais vezes Ele depositou um total de 8 vezes usando o cupom Saulo E mandou apenas 4 prints Então ele tinha menos chances do que ele poderia ter Ele podia ter 8 chances Mas mesmo assim ele conseguiu ganhar Então vamos aqui, manos Canivete Borboleta Teia Rubra É o prêmio dele 4.800 reais, na verdade Sim, é um presente Realizar a proposta E vou aceitar aqui no celular Agora Tá aqui ó, Glan Enviar a proposta Maravilha Ok Tá aqui Enviado para ele Vamos ver como que é o inventário dele Só de curiosidade mesmo Nossa, ele já tem uma luvinha top Ele já tem uma carambite bem top Mas agora ele tem uma butterfly Absurda demais, velho Parabéns, saca E mano Se você for depositar mais vezes no CSGO.net Dá essa moral pro Saulo É um cupomzinho Saulo Padrão Essa é o ele ali ó Pra ganhar 40% de bodas A carambite que eu vou pegar pra vocês Bugou Vamos tentar solicitá-la de novo Não tá deixando mais pegar ela Mas sem problemas, velho Tem como pegar uma M9 Lory Uma carambite Doppler Uma paracordes laurer Uma baioneta fade Uma talon tiger tooth Eu tô até na dúvida do que que eu pego, velho Mano, acho que eu vou nessa carambite Doppler, velho Era uma carambite Vamos pegar outra carambite A gente só vai fazer a troca de carambite pra carambite Tranquilo Ainda sobrou 32 dólares Vamos abrir 3 caixas dessa da Fórmula 1 Só pelo Holy Play É, não deu muito bom não Agora é só esperar essa carambitezinha chegar pra nós Um novo item no inventário Chegou a carambite Ela vale 750 dólares Isso dá quantos reais? Vamos ver aqui Isso dá 3.844 reais, velho Quase 4.000 reais Vamos lá Confirmar, aceitar E ela está aqui Já está Inventory do Salon Eita, deu erro Agora foi, agora foi Vamos dar uma olhada então nessa carambite de vocês lá dentro do jogo, velho Carambitezinha bem nice Caramba, manos Olha só como que essa faca está absurda Cê é louco? Que carambite absurda, irmãos O meu jogo não está abrindo Quando eu clico pra abrir o meu notebook Não quer abrir o jogo Não sei porquê Mas, velho Olha isso A quantidade de azul que tem nela Com certeza essa faca tem overpay Infelizmente o float dela não veio dos melhores Porém, que faca absurda Eu vou tentar abrir o meu jogo aqui de novo, velho Eu realmente não estou conseguindo abrir o meu jogo Mas olha só Mano, que faquinha sensacional, papito Então criei aqui já o formulário do sorteio mensal do mês de agosto Que vai ser sorteado no dia 1º de setembro Pra você participar é só usar o consolo no csgo.net E preencher esse formulário O link dele vai estar aí na descrição Fechou? Boa sorte a todos Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau! 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 Tchau, tchau.